Alagoas e o plantão de hoje começa com a informação de que o prefeito de Giraldo Ponciano foi afastado do cargo por fraude no Fundeb. O prefeito foi afastado por até 60 dias por decisão do Tribunal Regional Federal, isso para não atrapalhar as investigações. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora no Plantão Alagoas, que está no ar com você, Lauro Lima. Muito bem, Evandro Amorim, olha aí, daqui a pouco eu vou trazer o caso de um jovem que foi perseguido e assassinado lá na Vila Matéria, em Jacarecica. Testemunhas disseram que ele correu para se livrar dos criminosos e acabou caindo no quintal de uma casa. Já já você acompanha essa história completa, são 11 horas e 30 minutos e a gente vai mostrar também o incêndio que atingiu um caminhão cegonha no município de Jequiada Praia, litoral sul do nosso estado. Pode acompanhar aí, veja a situação, rapidamente as pessoas vão se aglomerando, daqui a pouco essa história é completinha aqui no nosso plantão. Alagoas, obrigado a você pelo carinho, obrigado a você pela audiência. Está só começando, nem sai daí, porque você já sabe, de 11h30 da manhã, de segunda a sexta-feira, o cancão vai piar. Duas pessoas invadem a igreja evangélica no bairro do Trapiche e furtam instrumentos musicais. A gente faz um trabalho social naquela área e conhecemos muita gente, né? Então, pelo fato de conhecer muita gente, nós nunca imaginávamos sermos vítimas da própria violência do local. Três estabelecimentos comerciais são arrombados no bairro da Serraria. O suspeito teria utilizado este imóvel abandonado para ter acesso aos pontos comerciais que foram invadidos e aí praticar o furto. Adolescentes são perseguidos e apreendidos depois de roubar aparelhos e telefone celular na praça da faculdade. Todo mundo sabe que quem faz o mal acaba pagando. E eles estão vivos, graças a Deus, para poder contar história e tentar criar vergonha na cara e não cometer mais esse tipo de crime. Vem ao nosso plantão Alagoas no ar aqui na sua TV. TV.verde, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, você que nos acompanha através do canal 5.1, você que também nos acompanha na nossa página do Facebook TV.verde SBT. Aproveita, já deixa a sua mensagem, compartilha a página com os teus amigos, porque eu vou dizer a você agora que o seguinte, é um jovem, 23 anos de idade. Ele foi perseguido, rapaz, é isso aqui, foi perseguido e assassinado a tiros. Isso aconteceu na Vila Ematerra, Jacarecido. Para fugir do assassino, ele entrou em casa, pulou o muro, mas não conseguiu não, terminou morto no quintal de uma dessas casas. A Juliana Oliveira vai contar os detalhes para a gente agora. Juliana, na tela do plantão, a primeira história de hoje é sua. Conta para a gente. Olha, Lauro, o crime ocorreu no início da tarde desta segunda-feira na Vila Ematerra. Segundo a polícia, Júlio César Guimarães Lourdes, de 23 anos, foi atingido por três tiros na região do pescoço e da axila. Ele foi atingido na escadaria da vila e tentou fugir, inclusive, na tentativa de fuga, ele acabou caindo no quintal de uma residência e morreu ainda no local. De acordo com a irmã de Júlio César, ele era usuário de drogas e aí é provável, é possível, que a motivação do crime tenha ligação com o vício do rapaz. Júlio Oliveira, para o Plantão Alagoas. Para a família, os sentimentos de todos nós que fazemos aqui o nosso Plantão Alagoas é difícil. Um jovem de 20 e poucos anos de idade acaba assassinado de uma forma tão brutal. E a gente sente muito isso em nome da família. Não quero saber o que provocou, não quero saber o que motivou, mas tem uma família agora em lágrimas. E para essa família que está em lágrimas, nós todos que fazemos a TV Ponta Verde, que fazemos aqui o nosso Plantão Alagoas, mandamos os sentimentos. Você imagina, a dona da casa está lá, escuta aquele barulho, é barulho de troço quebrando, é barulho de tiro. Quando ela sai do quintal, tem um corpo lá. Deus de misericórdia, é a violência nossa de cada dia. Os senhores não pensem, as senhoras não pensem que essa violência está muito longe da gente, não. Não está. Ao contrário, ela está muito mais próxima do que a gente possa imaginar. Mas muito mais próxima mesmo. Esta é a nossa realidade. A gente mostra aqui no Plantão Alagoas histórias reais. Histórias que acontecem no dia a dia e que muitos para isso fecham os olhos. Muitos fecham os olhos. 11 horas e 34 minutos, Plantão Alagoas, o Cancão piando, mas agora é hora de refrescar, é hora de dar uma dica boa para você. Olha só, a saúde do homem merece o melhor cuidado. Por isso, a farmácia permanente traz uma semana super especial de ofertas para todos nós. Vamos ver na tela. Carga Mac 3, leve 4, pague 3, por R$ 25,99. Protetor sandal 120 ml, R$ 26,99. Leve grátis um óleo bronzeador. Roupa íntima plenitude R$ 45,49. Leve a segunda por R$ 31,49. Fralda Turma da Mônica Supreme Roupinha Mega, R$ 33,99. Leve a segunda por R$ 23,49. Isso mesmo, faça feito eu. Corre, vamos aproveitar. Aproveitar porque a permanente tem as melhores ofertas para você ter mais saúde e bem-estar. Farmácia permanente, cuidando de você. Olha só, hoje pela manhã, equipes do Corpo de Bombeiros foram chamadas para apagar um incêndio em um caminhão cegonha. Aonde, Lauro? Um trecho ali da rodovia L101 Sul, na localidade conhecida como Lagoa Azeda. Lá em Jequi, que era um lugar por sinal maravilhoso. Um paraíso, belíssimo. Segundo as primeiras informações, aproximadamente 10 carros, 10 carros foram atingidos pelo incêndio. Para conseguir apagar o fogo, os bombeiros contaram com a ajuda de um carro-pipa cedido por uma usina lá na região. Não há registro de feridos, graças a Deus, nem foram divulgadas as causas do incêndio, não. Agora imagina, 10 veículos atingidos pelo incêndio. É até assustador isso, mas os carros estavam tudo em cima lá do caminhão cegonha. Vê, o caminhão cegonha repleto de veículos, incendiou os 10 carros que estavam sendo transportados, viraram carcaça tomada pelo fogo. Cristo de misericórdia. Mas graças a Deus, a vida do motorista foi preservada. E inclusive também, presta atenção na fumaça. É uma fumaça densa, muito escura, mas muito escura mesmo. Aí vem o motorista, que vai precisar passar por aí, fica completamente sem visão. Imagina, vem um sentido outro do outro e isso pode, inclusive, não é, Manoel, provocar um acidente. Graças a Deus, não aconteceu. Agora é o seguinte, e o Corpo de Bombeiros tinha uma outra preocupação além disso daí. Qual era? A vegetação. O pessoal do Corpo de Bombeiros tinha essa preocupação de que uma fagulha dessa pudesse atingir essa vegetação ali já um pouco seca e de fácil como estão. Então essa era uma preocupação dos militares do Corpo de Bombeiros, mas graças a Deus acabou não acontecendo. Prejuízo só material. Esse daí vai pra quem? Pra seguradora. Já tá pago, esse daí já tá pago. 11 horas e 37 minutos. Esse é o seu Plantão Alagoas aqui na TV Ponta Verde. Hora de um dia que esperta tá procurando seu carro novo, semi-novo. Meu amigo Jefferson, bom dia. Então é com a Desalconsórcio. Por quê? Porque a Desalconsórcio hoje é a maior e melhor administradora de capital independente de todo o Brasil, né Jefferson? E você já sabe, se tem a carta de crédito, então essa é a melhor forma pra você obter o seu carro novo, semi-novo. E se for da Desal então, tá tudo certo, hein Jefferson? Sem juros e sem burocracia, Laura. A Desalconsórcio é a maior administradora de consórcio do Brasil. Porque ela facilita a sua vida na compra do seu carro novo ou semi-novo. Com parcelinhas de 394 reais, você pode estar saindo de carro zero quilômetro. Independente de marca ou modelo, você pode comprar o carro que você quiser. Porque o consórcio é uma carta de crédito livre. Você não paga juros e não tem aquela burocracia de consulta SPC, nem tá com score baixo, nem alto. A gente não consulta nada. Pagou sua parcela, você já pode estar ofertando o lance imediatamente pra tirar o seu carro. Ah, mas eu não tenho o lance e quero tirar o carro rápido. A única administradora que empresta o dinheiro pra você tirar o carro de imediato é a Desalconsórcio. Quer saber como, meu amigo? 9348-9929 é o WhatsApp, é o telefone também. Você pode estar ligando. Se der o culpado, a gente retorna a ligação pra você. Temos consultores em toda a cidade pra lhe atender na sua casa, no seu trabalho. E mostrar pra você a facilidade que é pra você adquirir o seu carro sem pagar juros e sem burocracia nenhuma. Qualquer pessoa pode hoje comprar um carro. Bora deixar o busão de mão, deixar o Uber aqui. Você que gasta dinheiro muito com táxi. Meu amigo, ligue pra gente. 9348-9929 que eu mostro pra você a facilidade que é pra você adquirir o seu carro. Lembrando, o consórcio é uma carta de crédito livre. Você pode comprar qualquer carro, Chevrolet, Volkswagen, Renault, qualquer carro de qualquer marca. Basta você ligar pra gente, 9348-9929. Lembrando, a Desal empresta pra você o lance da própria carta de crédito. 9348-9929, Desalconsórcio, o maior consórcio do Brasil. Tá falado. Valeu, Jefferson. Um abraço. Desalconsórcio, os amigos. Vale a pena, hein? 11 horas 39 minutos. Ontem, um falso alerta sobre assalto a banco mobilizou mais um grande aparato de policiais militares, civis, guardas municipais. Lá no município de Teutônio Vilela. Pra vocês terem uma ideia, tá? Entenderam o que aconteceu. Primeiro, foram compartilhadas informações a respeito do assalto. Através de aplicativos de mensagens. No alerta, uma pessoa dizia que bandidos fortemente armados teriam invadido a agência da Caixa Econômica Federal na cidade e teriam feito funcionários e clientes reféns. Os agentes da segurança pública das cidades de Junqueiro e Teutônio Vilela, inclusive com a atuação da aeronave da Secretaria de Segurança Pública, cercaram o banco. Interditaram, monitoraram, momentaneamente as ruas próximas aos endereços. E somente depois disto tudo, pessoal, é que descobriram que não passava de uma informação falsa. Notícia falsa, fake news. A Secretaria de Segurança informou por meio que, por enquanto, não irá se posicionar a respeito do assunto. Através de nota, nós não vamos agora nos posicionar. Nós sempre falamos sobre essas falsas comunicações, esses trotes realizados. Vejam o que foi mobilizado, o tanto de gente, veículo, o tempo desperdiçado, combustível gasto. Quantas pessoas deixaram de contar com apoio policial porque alguém resolveu contar uma mentira. E outras pessoas espalharam sem se preocupar em apurar a verdade a respeito da história. Com isto, o Estado teve um gasto muito grande e algumas pessoas tiveram prejuízo porque não contaram com a polícia nesse momento. É importante, e eu acho que nossas autoridades estão fazendo isso, que se procure identificar a origem dessa mensagem e essa pessoa deve ser presa. Isso é crime, mas um crime gravíssimo e quem fez isto tem que ir para a cadeia. Quem originou essa falsa comunicação de crime precisa e deve pagar por esse crime. Deve pagar. Impossível, gente, fazer um trote desse tamanho, mobilizar tanta gente, desperdiçar nosso dinheiro, dinheiro público, desperdiçar o tempo da polícia por conta de uma mentira. Tem que estar na cadeia. E olha só, um turista lá de Brasília procurou a central de flagrantes no bairro do Pinheiro para formalizar uma denúncia de homofobia. Segundo ele, esse rapaz aqui, o caso teria acontecido dentro de um transporte por aplicativo. Julinha, eu quero que você venha agora, que está em casa, eu quero que preste atenção nisso. E você, Julinha, explica para a gente direitinho que história foi essa. Muito nervoso, o modelo e turista brasiliense Lucas Fonseca conta que foi vítima de homofobia no bairro da Ponta Verde, em Maceió. As agressões verbais teriam partido de um motorista por aplicativo. Eu fui fazer um saque no Banco Itaú, ali de Ponta Verde, foi quando na saída a gente chamou o Uber. O Uber parou, o senhor parou o carro em frente ao Banco Itaú, perguntando se nós estávamos molhados na praia. Minha amiga respondeu que não estávamos e todos entramos no carro e eu entrei calado. Foi eu abrir a boca quando eu perguntei a ele se aqui em Maceió todos os carros da Uber faz corridas por opção, escolha. Ele falou que não levaria viado dentro do carro dele e que era para me descer. Eu disse a ele o seguinte, que teríamos que ir à delegacia naquele momento. Ele falou, peraí que você vai ver onde eu vou te levar. Vou chamar o meu filho para fazer algo com você, entendeu? Foi quando eu comecei a gritar com ele, falei, pare o carro, pare o carro, pare o carro. E aí ele foi, parou o carro num sinal, abriu o vidro, começou a me difamar, gritando a todo mundo que eu tinha batido a porta do carro dele. Vim registrar o boletim de ocorrência contra injúria, difamação, né? E por ele ter o preconceito também pela lei do racismo, que agora já se enquadra os homossexuais na lei do racismo. No vídeo gravado por Lucas, o motorista aparece chateado e falando alto. Em uma das frases, ele deixa claro o preconceito. Você vai ver para onde eu vou te divulgar. A amiga dele confirma a história e diz que Lucas foi ameaçado. Falando que ia chamar o filho dele e que ele ia ver. Ameaçou sim. Lucas também denuncia que o motorista não encerrou a corrida e informou ao aplicativo o não pagamento. Ele e mais duas testemunhas registraram um BO na central de flagrantes contra o motorista. E pelo menos por este vídeo que nós percebemos aí no final da reportagem, é notória a história contada pelo rapaz, pelo modelo lá de Brasília. Dá para perceber nitidamente quando uma voz, agora aí, não dá para ainda identificar de quem? Nós aqui não. Mas a polícia no inquérito consegue. É possível se perceber o momento do crime de homofobia. Isso fica muito bem claro. Fica muito bem claro mesmo. Tudo gravado, tudo filmado. Amigo, então, não tem nem o que dizer. O cara está bem enrolado. Está bem enrolado mesmo. E repito. Da mesma coisa que eu disse em relação a quem espalha notícia falsa, é também quem comete um crime dessa natureza. Meu amigo, você já não tinha espaço para isso antes, agora, hoje em dia, que não tem o queijo. Você admite mais esse tipo de atitude de ninguém, de absolutamente ninguém contra alguém que não sequer ofereceu risco ou qualquer outro tipo de ameaça ao rapaz. Isso é a condição daquela pessoa. E cada pessoa é aquilo que melhor lhe convém. O que eu sou, o que eu desejo para mim, nada tem a ver com você ou com outra pessoa. Não se admite. Tem que pagar também pelo crime de homofobia. Tem que pagar pelo crime de homofobia. Porque, inclusive, está lá, já está tipificado, está certo, no nosso Código Civil Brasileiro, viu? Está tipificado. É crime inafiançável, para quem não sabe. É gradenalzinho, viu, Manel? Responde lá no gradenal. 11 horas... Não cabe não, cara. Acabou, bicho. Pelo amor de Deus, vamos parar com essas coisas. Que bobagem. 11 horas 40, se a gente aprendesse para concluir, a conviver com o próximo, nós seríamos tão mais felizes. Sabiam disso? Você aí, que se incomoda com a vida alheia, de tudo que o seu vizinho faz que incomoda, se você deixasse de se incomodar com a vida do seu vizinho, com a vida das pessoas, você seria uma pessoa extremamente mais feliz. São 11 horas 47 minutos. Olha só, lá em Palmeira dos Índios, numa grecha aqui de Alagoas, minha querida Palmeira dos Índios, cidadão, gosto demais, uma vereadora, teve um aparelho de telefone celular furtado em uma agência bancária. Adelaide França, do MDB, havia comprado um smartphone minutos antes de se dirigir lá para a agência, lá para o banco. Rapaz, bastou um descuidozinho de nada para o esperto de mim, mão leve, dedos suaves, levar o telefone. A vereadora foi até a polícia e pediu acesso às imagens do circuito de segurança. Com essas imagens, já dá pelo menos para identificar quem é o ladrão. E a partir daí, a polícia vai em busca desses dedos leves. Eu vou dizer, rapaz, tá demais, amigo, tá demais, ô Dani, os caras não estão nem aí. Mané, os caras não estão nem aí. O cara entra na tua loja, tu dá um bobeiro, o cara leva o que estiver lá. Tu vai no banco, deu bobeiro, o cara mete a mão, olha. 11 horas 49 minutos e dois adolescentes foram perseguidos e capturados por populares depois de roubarem aparelhos de telefone celular. Lá na Praça da Faculdade, essa já aqui em Maceió, lá em Palmeiras, o cara meteu a mãozona, levou. Aqui na Praça da Faculdade, os caras roubaram, são adolescentes. Só que, na verdade, se lá em Palmeiras foi um adulto que praticou o ato, ele cometeu o crime de furto. Esses dois, por serem menores de idade, não cometeram crime nenhum. Eles apenas praticaram um ato infracional análogo ao roubo. Ô coisa linda, ô Brasil. Parabéns na tela. Fábio Araujo, a reportagem é sua, pode contar a história pra gente. Aqui no Complexo Delegacias Especializadas, o COD, o pessoal da Rucam RP, conduz um menor de 16 anos e outro de 17. Dois desocupados que moram no Trapiche e saem para aquela praça da faculdade, onde tem um parquinho em pleno funcionamento, pra poder meter assalto. Só que todo mundo sabe que quem faz o mal acaba pagando. E eles estão vivos, graças a Deus, pra poder contar história e tentar criar vergonha na cara e não cometer mais esse tipo de crime. Acabaram se machucando na fuga, apanharam dos populares. Tudo isso, ó, tudo isso, por causa disso aqui, ó. Dois aparelhos celulares. Os senhores conseguiram pegar porque estavam próximos daquela região, fazendo patrulhamento, né? Já se depararam praticamente de frente com eles, fugindo depois da ação delituosa. Positivo, acharam que a cidade vem hoje. Durante a prática do delito, a população conseguiu capturar um deles. Viu correndo de frente da nossa guarnição. Outro conseguiu pegar a bicicleta, empreendeu uma certa distância de fuga, mas foi alcançado pela nossa guarnição também. Eles fugiram em direção ao quê? Ao centro da cidade, a Siqueira Campus, porque a ação criminosa foi no parquinho, né? Muita gente, o pessoal às vezes acaba se distraindo, dá um vacilo, pega o aparelho celular e eles de longe só fazendo aquele monitoramento, né? Só que pro mal. Positivo, já estava copiando as vítimas, prenderam o fuga em direção a Siqueira Campus. Mas foi alcançado pela nossa guarnição. Parabéns aqui ao pessoal da Rucam, a importância dessas motos, como sempre a gente costuma frisar. Já foi levantado, isso vai ser levantado aqui na delegacia, se esses menores têm antecedentes. Porque é do conhecimento dos senhores, já foram abordados outras vezes, já tem algum melhor? Segundo as vítimas lá, os populares já são acostumados a fazer isso. Mas vai ser levantado ainda se já possui alguma passagem, se é a primeira vez ou não. Parabéns mais uma vez aí ao trabalho. Dois aparelhos celulares, celulares que vão ser entregues aqui aos seus proprietários. A gente conversa com uma das vítimas. Irmão, como é que foi essa ação? Você conseguiu até observar e facilitou a pegar um deles, né? Porque se a pessoa se distrai, eles tinham sumido. Com certeza, com certeza. Você estava onde? Eu estava na hora com o meu filho no bate-bate. Aí ficou a minha esposa, a tia dela e a outra sobrinha, no caso a prima da minha esposa. Aí eu avistei, eu só avistei a correria. A minha esposa correu perto do bate-bate e ela já tinha entregue o celular. E o outro de cá estava com ela já na peleja para tomar o celular. Aí foi na hora que eu levantei do bate-bate e corri. Aí o rapaz de um parque que estava lá vendendo umas coisas lá, conseguiu pegar o primeiro e o segundo, saiu pela rua do cemitério, lateral do cemitério. Ainda bem que a polícia passava na hora certa. Com certeza. E a esta altura do campeonato, esses dois futuros do Brasil estão em casa, de perna para o ar, vendo o plantão Alagoas e rindo da cara de todos nós. dois adolescentes que não cometeram crime nenhum, vou logo avisando, hein? Cometeram ato infracional, semelhantes. Semelhantes, não tem nada a ver com... Ah, é crime? Não está em casa, já. Esse é o nosso Brasil. Esse é o nosso Brasil. Enquanto isso, cidadão acorda às quatro da manhã, entra no primeiro ônibus, às cinco e meia, seis horas, para chegar de oito no trabalho, para uma jornada de oito horas diárias, compra um celular, divide em doze, às vezes, vinte e quatro vezes, aí vem um bandido desse, vem um mala sem alça desse aqui, o futuro do Brasil, desse aqui, ó. Meta a mão e leva, pronto, agora é meu. Agora é meu. Mas um dia encontra o caminho certo. Um dia encontra. Olha, e duas pessoas foram presas, suspeitas de arrombar e furtar uma igreja evangélica, Guinézinho. Olhar no bairro do Trapinho. Não está fácil para ninguém. Nem para a fé. Imagina, nem para a fé, meu amigo. Os caras não estão ligando para crédito, para religião, para nada. Arrombaram a igreja evangélica. Acabaram aqui, ó. Acabaram ali. Só que na hora da prisão, eles fingiram... Está participando, sabe de quê? De um luau. Olha. Aí, galera, segura. Agora ninguém sabia tocar. Os caras tudo lá. Vai, 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 toca aí. Blém, blém. Olha a lua lá no céu. Volte aí o seu chapéu. Venha-se embora, belelé. Não vai lá para o grá de não. Rapaz, menino. Tu canta a boca. Cara, canta a palma. Não canta, não? Sim, sim. Ô, Watson. Você que é melhor contador de histórias do que eu cantor, vá lá e conta a história para a gente. Vamos. Nesta imagem do circuito de segurança é possível flagrar o momento em que um dos acusados entra na igreja evangélica no bairro do Trapiste da Barra. A pessoa segue até a primeira sala. Depois, acende a luz. Quando volta, descobre que estava sendo filmada e quebra a câmera. Eles fizeram uso de um galho, quebraram a cerca elétrica e pularam o portão. Logo em seguida, arrebentaram a primeira porta de vidro, adentraram no templo. Aí a mulher quebrou uma das câmeras, que fica no hall de entrada, e fez todo o furto. Levaram dois violões, guitarra contra baixo, uma caixa amplificada, fora os danos no imóvel. De acordo com a polícia, a voz de prisão foi dada na orla do Pontal da Barra. Os acusados estavam tocando o violão. E para disfarçar, disseram aos policiais que estavam participando de um luau e que não tinham nada a ver com o furto da igreja. Foram presos em flagrante o Elton José da Silva, de idade não revelada, e Kaique Alves Ferreira da Silva, de 32 anos de idade. O diácono jamais imaginava que a igreja fosse arrombada. Até porque a gente faz um trabalho social naquela área e conhecemos muita gente, né? Então, pelo fato de conhecer muita gente, nós nunca imaginávamos sermos vítimas da própria violência do local. A polícia do batalhão de trânsito conseguiu recuperar um contrabaixo, dois violões, guitarra e uma caixa amplificada. Os dois acusados devem responder por furto qualificado e apenas chega até oito anos de prisão, além de multa. São equipamentos caros. Aquele contrabaixo, a guitarra, tudo equipamento caro, a própria caixa amplificada ali. Aí você imagina o rapaz, trabalha na comunidade, faz uma ação voluntária lá na... Esse rapaz aqui, ó. No entanto, os bandidos não estão nem aí. Porque na hora que eles querem, no mínimo, pra pagar o vício deles, eles vão em qualquer lugar, atacam qualquer um de qualquer lugar. Veja, entraram na igreja, duas e... pouquinho depois das duas da manhã, duas e um. E foram na maior cara de pau quando a polícia chegou até... Não, seu doutor. Nós vamos falar... É um luau que a gente tá fazendo aqui. Luau, capa velho. Você sabe tocar alguma... Dê uma nota aí. Dê um ré bemol com sétima maior, por gentileza. O cara olhou assim pra cara do policial. Como é que é? Não. Um si maior com sétima menor. Ó, ajeita aí. Aí, meu filho. O caba não sabia nem o que era que o policial tava falando. Todo mundo agora vai cantar e dançar na delegacia. E lá, o cancão piou. Pra todos eles. 11 horas... É muita cara de pau, né, né, Guiné? É muita cara de pau, rapaz. 11 horas e 57 minutos. Olha só, presta atenção agora nessa história. Um homem foi preso, depois de se envolver em uma briga, sabe com quem, Manel? Com a companheira. É, foram as linhas de fato. Olha, não foi uma briga qualquer, não. A moça foi hospitalizada, depois de receber mordidas no pescoço e na bochecha. Olha aqui o cão brabo quem era. Esse rapaz aqui. Olha que o cão doido. Mordeu a orelha da moça, a bochecha, que quase arranca pedaço, meu amigo. Quase arranca o pedaço. Essa eu quero ver. A história do cão raivoso que, por pouco, não arranca o pedaço da mulher numa mojinha. Na tela. Esse aqui é o Rafael Bernardo dos Santos. Ele tem 30 anos. A história do Rafael vocês vão entender a partir de agora. Porque eu vou conversar com um dos policiais, que estava pela força-tarefa, atendendo ali aquela região da 5ª Companhia Independente, em Marechal de Odor. Prestem atenção que o Rafael, ele recebeu algumas mordidas da sua companheira, a Sara, no qual ele já vive há um pouco mais de 3 anos. Especificamente 3 anos e meio. E fruto desse relacionamento tem uma garotinha, não é isso? Tem uma criança, não é isso? Você cria o padraço, né? Mas tudo bem. Enfim, o que importa é que mora todo mundo dentro da mesma casa. E olhem só o que aconteceu. Toma uma brejinha mais forte ali, toma outra pinga da braba ali. E rolou uma discussão. A Sara deu umas dentadas aqui no Rafael. E o Rafael, revidando, deu uma pregada daquela que o vampiro faz no pescoço da pessoa, que quase mata essa mulher. A tal ponto que ela, nesse momento, está no Hospital Geral do Estado. Ela foi encaminhada para uma UPA, né? Na região de Marechal, mas devido à gravidade do ferimento, ela foi para o hospital. Aí a gente para e pergunta, será que o relacionamento, quando chega nesse ponto, é saudável? A resposta é evidente. Enquanto eu vou conversar aqui com o policial. Policial, bebedeira, desentendimento, houve a mordida. A partir desse ponto, é a delegacia, né? Porque se deixasse, a situação poderia chegar até no que a gente não gostaria de mostrar, uma suposta morte. Exatamente. No início do nosso serviço, nós fomos acionados lá na companhia para ver essa situação, em que a moça chegou lá, relatando que o mesmo tinha dado uma mordida na região da bochecha e tinha arrancado um pedaço. Ela foi encaminhada lá para o 24 Horas, de Marechal de Odoro, e devido à gravidade do ferimento, ela foi encaminhada para o HGE para ser avaliada por um cirurgião plástico. Caramba, então, quer dizer, o senhor falou que tirou uma parte do tecido dela, né? Da pele foi arrancada com essa mordida. Agora, um homem fazer uma situação como essa, quer dizer, mostra um lado covarde. Complicado. Ele alega que foi agredido pela mesma, ele está com algumas escoriações, algumas mordidas ali, mas não justifica, né? O fato dele dar essa mordida. E pelo que a enfermeira que atendeu lá, a gravidade do ferimento, provavelmente ela vai ter que fazer um enxerto no local do ferimento. Coisa, hein? Agora, ele se dirigiu também ao posto dos senhores para poder fazer uma denúncia de que teria sido mordido por ela. Vocês já sabiam da situação? Falou, era só você que a gente estava aguardando. Vamos para a delegacia. Exatamente. Para a surpresa nossa, né? Geralmente, nesses casos, o agressor, ele foge do local e da situação. Ele não. Ele foi denunciar mesmo também lá na companhia, porque foi agredido. Então, nós detemos ele lá. Fomos até o local que a moça estava sendo atendida e ela foi conduzida para o HGE e ele veio aqui para a central dos flagrantes com a gente. Além de tudo, ainda teve a cara de pau de ir até a polícia denunciar a moça que vocês perceberam, vai precisar receber um enxerto. Tamanha foi a violência da mordida. E o Fagaroujo conversou com ele, viu? Conversou com o Rafael e o Rafael garante. Estou muito arrependido. Eu peço perdão ao meu amor. Um amor por quem eu sou capaz de arrancar pedaços. Bora ver como foi o pedido de perdão dele. Eu quero na tela. Vamos ver. Rafael, meu irmão, você mordeu a sua companheira, arrancou uma parte da bochecha dela, sem contar no pescoço também. Ela vai ter que passar por um procedimento. Quer dizer, toda aquela beleza do início do namoro, do relacionamento de vocês, vai ficar uma marca. Uma cicatriz exposta devido à sua atitude, Rafael. Está arrependido? Muito. Por que você fez isso? Não sei. Ciúmes. Ciúmes? Ela falou alguma coisa que você não gostou? Sei. Você falou alguma coisa para ela que ela não gostou? Falei. O errado também foi. O errado fui eu. Falei da minha ex-mulé sem querer. Negócio banal. Ela pegou e já teve ciúmes. Já veio brigando do rio para cá. E a gente estava tomando uma sossegada. A gente não estava brigando nem o mal. A gente estava sossegado. Eu estava brincando na minha folga, entendeu? Aí, do nada, ela ficou com ciúmes. Se decidiu com ciúmes também. Aí, o errado fui eu. Primeiro, você falou da sua ex para ela. Aí, ela não gostou. Ela já, a mulher já se sente, sabe, o coração aperta. Aí, para ela poder liberar a raiva que ela sentiu, porque eu imagino que isso deve ter doído no coração dela, ela falou do ex. Aí, você não suportou. Isso. Mas, não foi por causa disso. Eu quei... Não sei, não sei. Eu sei lá. Aí, você mordeu a sua companheira. É. A sua intenção era arrancar o pedaço dela mesmo? Não, não, não. Jamais, jamais. A gente sempre brigou e nunca aconteceu isso, não. Pelo amor de Deus. Não sei o que aconteceu comigo, não. Essas marcas que a gente está mostrando agora, o pessoal que está em casa, essas mordidas, ela que deu em você? É, essas marcas aqui não fui eu. Isso aqui foi ela. Isso aqui... Mostra aqui, mostra aqui, por favor. Olha que dentada, hein? Mordeu você aí e mordeu na barriga também. Isso aqui foi arranhão, mas acredito que o culpado fui eu, né? O culpado fui eu. Primeiramente, eu falei da minha ex-mulé, ela não gosta também. Fazer o quê? Sem querer, eu falei da minha ex-mulé. Saiu essa da boca para fora, não queria. A Sarah, nesse momento, está no hospital. Conforme o policial falou, vai ter que passar por um procedimento cirúrgico, um enxerto, cirurgia plástica. Isso para a mulher. Para o homem já é difícil, imagina para a mulher. Ela vai ficar com essa marca. Todo momento que ela olhar no espelho, ela vai ver uma mordida, faltando um pedaço. Deve doer muito mais nela, não só pela dor física, mas pela atitude que você teve com ela. Você quer aproveitar, nesse momento, abrir seu coração? Olhando aqui, nesta câmera, que é os olhos da Sarah. Abre o coração. Eu sei que você está arrependido. O que você poderia falar para a Sarah e para os familiares dela, nesse momento, sobre a besteira que você fez? Agora, coisa de homem. Olhando no olho dela. Olha só. Sarah, é com você. Eu só queria dizer para ela que eu estou arrependido. Não era a minha intenção de fazer isso com ela, não. Jamais ela sabe disso, que eu não tenho intenção nenhuma de machucar ela. Ela sabe disso. Eu não tenho intenção de machucar a Sarah. Ela sabe disso. Eu vivo três anos com ela. Nunca cheguei o momento de eu pegar e chegar assim e arrancar sangue dela. Jamais. Se você pudesse voltar no tempo? Se eu pudesse voltar no tempo, eu não faria isso. Está arrependido, Lafa? Muito, 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 muito mesmo. Você pretende voltar morar com a Sarah? Se ela quiser morar comigo, eu pretendo morar com ela de novo. E se ela não quiser? Muito. Se ela não quiser, eu vou seguir minha vida lá, sair dela e estar tranquila. Você vai ficar com a dor também no peito, né? Pela besteira que você fez, né? Vou muito, vou muito. Vou muito, vou. Quer essa perdão para ela aqui? Sarah, me perdoe, pelo amor de Deus. Não era isso que eu queria fazer, não. Juro a você que não era isso que eu queria fazer. Você sabe disso que não era isso que eu queria fazer. Eu vivo com você três anos. Não é pouco tempo, não. É muito tempo isso. Você, inclusive, cria a filha dela como se fosse sua filha. Como se fosse minha filha. Mais uma das minhas também. Tenho dois meninos, um homem. Com ela faz três. Eu não digo para ninguém que aquela menina ali eu crio. Aquela menina é minha de coração. É uma de sangue. Eu falo para todo mundo que a minha é de sangue. Aquela menina. E como é que essa menina vai ver a mãe sendo agredida pelo padrasto? Como é que vai ficar a cabecinha dessa criança? Não sei. Não dá para entender o que é que vai ficar a cabeça dela. Uma atitude. A partir do momento que você comete um erro, voltar atrás já fica difícil. O mínimo é esse perdão que você está pedindo aqui. É por isso que é importante a gente ouvir essas pessoas que vêm para a delegacia. Porque no momento de raiva, de bebedeira, morde, tira um pedaço. Mas eu tenho certeza que o arrependimento já bateu, né, Rafael? Já, já. Se eu errei, tem que pagar mesmo. Tem que pagar. Tem que pagar. Eu errei. Tem que pagar. Rafael, boa sorte para você. É uma cena realmente muito triste. É lamentável o que o Rafael fez. Mas conforme ele acabou já demonstrando o arrependimento de ter arrancado parte do rosto da sua companheira Sara, que está no hospital agora e ele na delegacia. Vejam vocês em casa, o amor entre Sara e Rafael, um amor canibal, que acaba dessa forma. Um na cadeia, outro no hospital. Até parece assim, um roteiro, pacto de sangue. Amor, vamos fazer um pacto de sangue nós dois. Eu te como e tu me comes. É. Mas na mordida, viu? É. Literalmente. Vocês não veem com suas mentes poluídas, não. Por favor. Os dois, eles bebem. Aí diz que falta tirar gosto. Eita, Sara, o que é que nós vamos comer agora? Não, vem cá. Ele, mano. Eu quero saber onde é que dá certo, começar a tomar cana, birita e discutir amores do passado. Manel, você, não é? Aí, o cara, seis anos, o cara, toma uma, toma duas, toma três, toma na oitava, um olha para o outro assim. Sim, sim, mas o meu ex era mais coisado do que tu. Como é que é? É, o meu ex, ele... Mas a minha ex coisava melhor também. E era? É. Mas duvido ela fazer isso, assim. Como é? Ele, vem, arrancou a boca. Meu amigo, certos... Não dá certo. Ó, quieto, eu vou logo avisando. Nunca discuta relações passadas. Os amores que foram, tchau, a água levou, passou por debaixo da porta. Não vale a pena. E Rafael e Sara tinham esse costume de beber. Olha, porque o meu amor, porque fulano, porque o meu amor, eu espero que se essa... E eles têm um filho juntos. Que se essa relação... A gente tem que brincar assim que é para quebrar o clima, mas isso é muito sério. Sabe por quê? Porque relacionamentos iguais a esse aqui já terminaram em morte. Já terminaram em tragédia. Isso é seríssimo. Eu espero que se eles, porventura, continuarem juntos, acabem com essa história de beber e falar dos amores antigos e com essa coisa de estar um mordendo o outro, porque já deu para ver que não dá certo. Mas não dá certo mesmo. Agora são 12 horas mais 9 minutos. E vê só agora essa outra história. A mulher, uma dona de casa, ela foi lá na polícia e fez um boletim de ocorrência. O que é que ela denunciou nesse boletim? De invasão feita por supostos policiais na casa onde ela mora com o filho. Ela disse que os homens não tinham nenhuma identificação, nenhum tipo de documento que comprovasse que seriam realmente policiais. Eles diziam que eram policiais civis. Quem vai contar a história para a festa? A minha atenção nessa história, hein? Que é uma história muito grave também. Quem vai contar para a gente é o repórter Watson Correia. Watson, ó, denúncia séria, denúncia grave, merece ser apurada. E eu quero que você conte a história para a gente agora na tela do plantão. Esta mulher continua assustada e denuncia que supostos policiais civis teriam invadido a casa dela. A procura do filho é de Hilton dos Santos Coutinho, conhecido por Ditinho. A dona de casa estava dormindo quando ouviu o barulho da porta sendo arrombada. Eu acordei já com a polícia dentro da minha casa. Aí a pancada na porta abriram, não sei como foi que abriram, estavam com cadeado. Eu achando que cadeado é segurança das pessoas, mas não é, né? A gente só vai botar, mas não é. Eu dei o pulo da cama, já tinha um policial aí, bem onde o senhor está. E os outros vinha entrando. Aí eu fiquei chorando e perguntando, moço, moço, o que é isso? Moço, o que é isso? O que foi? O que foi? E ele, na maior ignorância, aí amostrou a foto. Sabe quem é esse aqui? É seu filho? Eu disse, é, moço, é meu filho. Aí ele disse, deixa eu me amostrar outro para ver se é ele, se não é ele. Aí pegou o outro, como estava puxando a moto, eu disse, moço, esse não é meu filho. Aí ele disse, é, é o seu filho? Eu digo, não é. É, é a mesma volta. Eu digo, moço, e todo mundo que usa uma volta de prata é parecido com o outro? Pode ser a mesma pessoa? Não pode. E ele ficou dizendo que era, aí entrou, foi lá para dentro, né? Ele mandou abrir a porta da cozinha que estava de cadeado, abri, ele foi até o fundo do meu quintal, foi lá em cima, olhou tudo, não achou nada, que não tinha nada roubado. Alguns dos possíveis policiais estavam encapuzados e sem o mandado de busca emitido pela justiça. Era aproximadamente meia-noite e o horário não permitia que os supostos policiais executassem busca, prisão ou até mesmo apreensão. O que deixou Dona Maria do Socorro assustada. Fiquei chorando aí na rua, moço, meu filho não é ladrão, meu filho não vai dar conta de uma coisa que ele não pegou, que ele não fez. Como é, todo mundo conhece meu filho aqui, moço, eu tenho mais de 60 anos que moro aqui, eu tenho 61 anos de idade. Não é certo fazer isso com os cidadãos, moço. A gente não pode botar uma culpa em quem não merece. A gente tem que buscar os culpados, não é dizer, é você e ser e fica por isso mesmo, né? O boletim de ocorrência foi feito quando o dia amanheceu, denunciando os supostos policiais. Ela acredita que se o filho estivesse em casa, os policiais poderiam até levá-lo inocentemente ou terem espancado. Se ele estivesse aqui, ou eles tinham espancado demais ele, que nem a moça lá de onde eu fiz o B.O. falou, ou tinham levado ele e no outro dia eu não estava contando essa história, entendeu? Porque é o que a gente está vendo aí todos os dias. As pessoas desaparecem e não sabem quem foi. A todo momento, os supostos policiais queriam é de Hilton dos Santos Coutinho, que tinha saído de casa para assistir o jogo com os amigos. Na foto mostrada à mãe, o verdadeiro criminoso estava com a mesma corrente que o filho gosta de usar, empurrando uma motocicleta roubada. Quando eu estou assistindo o jogo, o pai me chama dizendo que tem um invadido na minha casa. Aí imediatamente eu vim para casa para saber, né? Os policiais ainda estavam aqui? Não, não estavam. Já tinham saído já, não tinha carro mesmo. Só estava o desespero da minha mãe chorando aí, o vizinho chegou junto com ela aí. Você já foi preso de tempo? Nunca, nunca. Nunca fui preso, graças a Deus. Com medo, o padeiro não quis ir mais trabalhar e agora fica em casa trancado com a mãe. Com medo de me pegar no meio da rua e me levar, né? Eu não devo nada, tem que ser resolvido aí. De algum jeito tem que ser resolvido. Quando o boletim de ocorrência estava sendo digitado, os policiais puxaram a ficha de Edeilton dos Santos e nenhum crime foi encontrado, como defendem os vizinhos. O nome de ladrão ele não levou nunca na vida dele aqui, não. Ele nunca andou preso nem nada, não. Isso aí a polícia pode procurar tudinho, que ele nunca foi preso nem nada. Conheço muito bem dele, menino. Qual é a conduta dele? Ele trabalha no padaria, padeiro, bom. Nunca mexeu com nada, ninguém. Aconteceu isso, não sei por quem, né? Eu fiz isso com ele, né? Aconteceu isso. E vê bem, por que que nós estamos dizendo que são supostos policiais? Porque ninguém confirmou que eram policiais aqueles homens que invadiram a casa desta família. Eles se diziam policiais. No entanto, se fossem militares, não estavam uniformizados. Se fossem civis, não estavam com a sua identificação, com a sua carteira funcional, com o seu brevê, com absolutamente nada. Estavam de rosto coberto, encapuzados. Utilizaram-se do anonimato e invadiram a casa desta família, acusando o rapaz de roubo. Não tinham mandado nenhum da justiça. Nenhum, nenhum mandado da justiça. Ou seja, e se de fato foi uma operação policial, foi completamente abusiva, foi completamente errada, e não seguiu padrão nenhum. Nossa produção entrou em contato com a assessoria de comunicação da Polícia Civil. Até agora, nós não obtivemos resposta. Nós estamos tentando, junto ao batalhão responsável pela segurança na área, na área é o batalhão de Polícia Militar. Até agora, não obtivemos resposta também. A delegacia distrital, a delegacia do bairro, para a gente saber, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, se na data e hora em que acontecesse a invasão, se havia uma operação policial em andamento, se era uma operação legal, e por que eles não tinham mandado de busca e apreensão de absolutamente nada. E ainda arrebentaram a porta da mulher. E se realmente foram policiais, repito, agiram de forma errada, truculenta, de forma violenta, e isso deve ser extremamente apurado, extremamente apurado. Esse rapaz aí é um rapaz conhecido aqui no Jacintinho, é um cara querido aqui no bairro do Jacintinho, você sabia disso, Kinev? O cara é muito conhecido aqui no Jacintinho, não mexe com ninguém. Com absolutamente ninguém. Viva a vida dele, é um cara trabalhador, um cara honesto. Aí, de repente, tem a sua privacidade, a sua casa invadida, e contra si, uma acusação de roubo. Pelo amor de Deus. Então, espero que até o próprio Ministério Público entre no caso, para que isso fique muito bem esclarecido. Não é assim que se trabalha, não é assim que se faz a segurança da população. Mas eu acredito que não foram policiais. Tenho quase certeza absoluta. E vou dizer a vocês por quê. Primeiro, pela equipe, que faz parte da delegacia de polícia civil. Segundo, pelo batalhão, que também faz a segurança na área. Então, eu tenho certeza, eu posso dizer, com certeza quase absoluta, não absoluta, mas que não foi uma operação policial. Isso aí está cheirando a uma operação falsa. Podem ter certeza disso. Muito bem, agora são 12 horas mais 18 minutos e a Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje a operação duplicidade. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em geral do ponciano, inclusive na sede da prefeitura. Sabe por quê? É que o prefeito da cidade foi afastado por 60 dias. Você vai entender agora com o repórter Evandro Amorim, que ao vivo vai contar para a gente essa história. Evandro, boa tarde para você. Me dá todos os detalhes disso daí, amigo. Boa tarde, Lauro. Boa tarde a todos. Exatamente. Foi uma grande operação realizada pela Polícia Federal, em conjunto com o Ministério Público Federal, através da Procuradoria Regional da República, da 5ª Região. Isso tudo, como você disse, lá em geral do ponciano, que acabou resultando aí no afastamento temporário por até 60 dias do atual prefeito. Quem vai contar toda essa história e o porquê da operação que foi chamada de duplicidade é o delegado aqui da Polícia Federal. Muito obrigado, doutor, por nos receber. Como é que a polícia deflagrou a operação duplicidade? Boa tarde. Boa tarde. A investigação teve início em dezembro de 2018. Inicialmente, é bom esclarecer que a investigação tem duas vertentes. Na primeira vertente, nós nos debruçamos sobre condutas que, em tese, indicavam crime de fraude à licitação, que visavam unicamente contratar uma empresa, uma pessoa jurídica inidônea, que serviria apenas para emitir notas fiscais graciosas. E, desta forma, permitir o desvio de recursos públicos federais do município de Geraldo Ponciano no âmbito do FUNDEB, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, o qual é composto, basicamente, por recursos públicos federais. Coletamos robustos indícios nesse sentido, já que, no curto espaço de tempo, entre outubro e dezembro de 2012, mais especificamente, entre 26 de outubro de 2012 a 6 de dezembro de 2012, portanto, menos de dois meses, teriam sido transferidos os valores de aproximadamente R$ 1,3 milhão para essa pessoa jurídica, sediada em Arapiraca, sob o argumento de que seria para a construção de um centro escolar no distrito de Canafístola do Cipriano, quando, na verdade, a investigação conseguiu demonstrar, cabalmente, que essa escola praticamente não teria sido executada, em que pese esse vultoso valor ter sido transferido para essa empresa, basicamente, a partir de medições fantasiosas, medições de uma suposta obra inexistente, querendo fazer crer que essa obra estava em plena execução. Uma fraude grotesca, pelo que eu estou entendendo, é isso, doutor? Grotesca. Inicialmente grotesca. Ficou claro que a obra não estava sendo executada, em que pese essa célere destinação dos recursos. Isso tem uma explicação porque, se perceber, de outubro a dezembro era o final de um mandato e, portanto, haveria uma sucessão na gestão do município. Numa segunda vertente, a investigação avançou, agora já a respeito de fatos atuais, no sentido de que outras condutas ilícitas estariam sendo praticadas de forma a cobertar esses ilícitos que teriam sido praticados lá no ano de 2012. Basicamente, conseguimos demonstrar, concretamente, que pessoas estavam sendo contratadas de maneira informal para realizar a execução dessa obra, que não foi executada lá em 2012, com rubricas orçamentárias diversas, diferentes do Fundeb, a fim de maquiar os desvios ocorridos. Por isso, inclusive, o nome da operação é duplicidade, já que o município estaria dispendendo recursos de forma duplicada para uma mesma obra, já que, inicialmente, em 2012, os recursos foram desviados para particulares e agentes públicos, então, envolvidos com a gestão pública. Prosseguindo com a investigação, detectamos que esses atos atuais estavam colocando em risco a persecução criminal, a investigação policial, por assim dizer. Por esta razão, nós representamos ao Poder Judiciário, no âmbito do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, em conjunto com o Ministério Público Federal da 5ª Região, a fim de que fossem determinadas medidas cautelares, visando tanto permitir o celere e eficiente prosseguimento da investigação, como também o posterior ressacimento ao erário, já que, em valores atuais, o dano chega a aproximadamente 2 milhões e 300 mil reais. Nesse contexto, foram deferidos, expedidos, mandados de busca e apreensão, visando a apreender outros documentos, além de dados que ainda não estejam na investigação, já que esse é um dos fatores que levaram a essa medida, já que estávamos enfrentando grande dificuldade de obter tais documentos. Além disso, visando ressacir o erário, reparar o dano ao erário, foi decretado o sequestro de bens móveis e imóveis, no importe de até 2 milhões e 300 mil reais, que é o valor do dano atualizado, e em virtude do risco que a investigação estava sofrendo, com condutas que estavam tentando dissimular a realidade, foi determinado o afastamento cautelar do prefeito do município envolvido. Portanto, a Polícia Federal chegou à conclusão, a investigação, né? Chegou à conclusão de que 2 milhões e 300 mil reais, naquele período, compreendido ali, quase de transição de um governo a outro, de um mandado a outro, é isso? Justamente. Entre outubro e dezembro... Em 2012, um espaço curto de aproximadamente 45 dias, teriam sido, infelizmente. E quantas pessoas foram investigadas e quantos mandados cumpridos? O prefeito atual de Giraldo Ponciano está afastado, por 60 dias, por decisão do Tribunal Regional Federal, não é isso? Outras pessoas envolvidas? Sim, há mais outros três agentes públicos e é importante salientar que com as medidas decretadas poderá haver uma ampliação objetiva e subjetiva da investigação, ou seja, outros fatos e outros autores, coautores e partícipes poderão ser também abarcados na investigação com a coleta de novos indícios que estão ocorrendo com o cumprimento das medidas, por exemplo, busca e apreensão, onde nós já recebemos informações de que documentos úteis, extremamente úteis à investigação foram arrecadados tanto em órgãos públicos como nas residências dos investigados e também foi decretado o afastamento do sigilo bancário de pessoa envolvida, o que permitirá que percorremos, que sigamos o caminho que o dinheiro fez, de forma a, com isso, identificar os reais beneficiários desse esquema de desvio de recursos públicos federais aqui investigado. Sequestrado, portanto, né, que a linguagem é utilizada, está de posse aí da justiça, bens, móveis e imóveis, também dinheiro em contas bancárias, veículos, casas, apartamentos, fazendas, isso tudo para possibilitar o ressarcimento, a devolução de 2 milhões e 300 mil reais, que no período de outubro a dezembro, finalzinho de um mandado e começo de outro mandato, acabou sendo desviado por, né, através da investigação que se chegou aqui à Polícia Federal. Quantos policiais... ...envolvidos e dá uma trabalheira danada, porque a gente está falando aí de 2012, não é isso? Isso. Em dezembro de 2018, o inquérito foi instaurado e em virtude da urgência dos fatos, principalmente por conta da conduta dos agentes envolvidos que estavam tentando desvirtuar a investigação, dissimulando-se a realidade dos fatos, foram definidas essas medidas, que estão sendo cumpridas hoje por 40 policiais federais para cumprimento dos oito mandados de busca e apreensão, além do mandado de afastamento cautelar, a execução das demais medidas, quebra de sigilo bancário, sequestro de bens móveis e imóveis, nesse sentido. Muito obrigado, doutor, pelas informações. Portanto, a operação ainda continua, não está completamente finalizada. Prossegue. Ainda mais um tempo, Lauro. A gente volta ao estúdio com você. Inclusive, Evandro, creio eu, que pelo andar da carruagem, com prisão ou prisões, vai depender do que a polícia federal encontrar nesses documentos, nesses equipamentos, que estão todos sendo apreendidos durante a operação. Por enquanto, mandados de busca e apreensão e afastamento cautelar. Mas isso pode progredir mais pra frente. 2 milhões e 300 mil reais de desvios do Fundeb. Pessoal, a verba do Fundeb é um dinheiro sagrado. Só pode ser usado pra aquele fim exclusivo. Mas algumas pessoas, se achando sabidas demais, tentam, tentam usar o dinheiro de forma indevida. Neste caso, de geral, 2 milhões e 300 mil reais. O inquérito instaurado em dezembro do ano passado, portanto, já há 11 meses e uns quebradinhos, mais alguns dias, esse inquérito vem sendo, essa investigação vem sendo desenvolvida e agora culminando nesta operação, que, repito, pode evoluir. E eu acho que vai. 12 horas, 28 minutos. Hora de vender barato. Sabe por quê, meu amigo? Boa tarde, Lauro. Boa tarde, minha querida. Olha aí, você que tá em casa, Lauro. É Black Friday na Sin Chauvais. Tudo em 10. Doideira, doideira. 10 sem juros, não é isso, Lauro? É assim que eu gosto. 10 vezes sem juros. Vamos vender barato, Lauro? Já é barato. E dividindo em 10 sem juros, menino? Olha só, lindas caneca em porcelana. Maravilhosa. Aqui, olha, gigante, pra você que gosta de café. Várias cores. Viu que né? Toma uma garrafa toda, tem que ser uma dessas, gigante. É verdade. Sabe quanto, Lauro, essa daqui? Isso pra mim. De 14,99, hoje na Narciso, paga 4,50 hoje. Fica com isso. Isso, hoje paga só 4,50 hoje na Narciso, viu? É a Black Friday doideira. É Narciso. Só na Narciso. 4,50, menino? É linda. Muito barato, viu, Lauro? Muito, muito barato mesmo. Olha aí. E aqui, prato, Lauro. Vamos tomar uma sopinha também. Prato em cristal aqui, show de bola esse prato, viu? Bacana, hein? Prato de 9,99. Sim. Hoje na Narciso paga 2,99 hoje. 2,99 hoje. 2,99. Isso, 2,99. Mas tá de graça, Camila. Tá muito barato, Lauro. Muito barato mesmo. É Black Friday Narciso em Sovaz. Presta atenção, hein? Chegou a carreta. Hoje tem, viu? Opa, corre pra lá. Hoje tem muito. Corre pra lá. Black Friday Narciso em Sovaz. Você não pode pedir. E aqui, olha. É de 27. Esse corredor de Afinox. Esse aqui é show, pra massa, como você quiser, né, Lauro? Sim. De 24,99. Hoje paga 9,90 hoje na Narciso. Você prestou atenção no valor. Isso. Hoje paga 9,90. É bom, viu? 9,90. Ele é resistente, é isso, Lauro? Isso aqui você vai deixar a sua cozinha mungar na bonita e gastando muito pouco. E aqui o ferro pra passar Black Deck. Esse aqui. Olha. Esse ferro aqui, Lauro, era 100 reais. Era 100. Custava 100 contos. Hoje na Narciso, Lauro, paga sabe quanto? O que diz? 29,99 na Narciso hoje. Só 29,99. Isso. Não lembra o ferro. Só isso mesmo. Isso aí. Tá barato, hein? 29,99 hoje na Narciso. É um Black Deck, né? E se o cabo ainda disser assim, eu tô sem esses 29,99 agora, vicha, Camila. O que é que eu faço? Passa no cartão, Lauro. Olha aí. E divide em 10 sem juros. Uma menina é barata demais. Isso. Tá ali, você tá sem dinheiro, faz o cartão, sai comprando na hora da Narciso. Maravilha. Comprando na hora, viu, Lauro? Isso é Black Friday. E aqui, olha, caixa térmica isso daqui, ó. Show, viu? Corizinha do verão, show de bola. Esse daqui, olha, já fez o teste já. O Guiné disse que cabe 50 latinhas de cerveja. 50. Menina é muito. É, né, Guiné? Tá ali rindo aí, Lauro. E que fica o porta-copos. 50 latinhas de cerveja, você tá me ouvindo aí. É 50 latinhas, viu? Não é 3, não. De 120, hoje, paga na Narciso, Lauro. 59,99. Só isso mesmo, é isso? Só em 10. Menina. 10 vezes sem juros, em 10. Você não vai nem sentir, nem perceber quanto tá pagando, rapaz. Que show, viu? Olha, leve-se embora. É, Black Friday. Sim, também, Lauro. A cama box hoje na Narciso, cama box, em 10 vezes, de 29,99. 10 vezes. Só em 29,99. Criatura, isso não é nada. Você nem percebe quanto tá pagando, hein? Muito barato, Lauro. Só na Narciso, Lauro. Só na Narciso. Tudo em 10, sem juros. E tá sem dinheiro, passa na Narciso em Chovais, sai de bolsa cheia. Faz o cartão e sai comprando na hora. Ali, na hora, né? Na hora, Lauro. Narciso. Preço mais barato, olha aí. Impossível. Valeu, Lauro. Valeu, Camille. Boas-vindas, boas-vindas. Narciso em Chovais. Agora são 12 horas e 31 minutos. Olha só, gente. Três estabelecimentos comerciais foram arrombados neste fim de semana lá no bairro da Serraria. E esta não é a primeira vez que acontece, não, viu? No mesmo local. Marcelo Moreno. Essa e bora. Vamos dar história pra gente agora na tela do plantão. O dia foi de reparar os danos e contabilizar os prejuízos neste salão de festas. Por volta das 4 da manhã de domingo, o local foi alvo de arrombamento. O invasor fez um buraco na parede para acessar o salão. Por lá, ele arrombou portas, vasculhou as salas e levou os objetos. Sem ser identificada, a dona do estabelecimento faz o levantamento do material que foi furtado. Levaram dois bujões de gás, levaram minha caixa de som, levaram as extensões enormes que eu tinha, que era a extensão de cabo, levaram a fritadeira elétrica. E o gelágua a gente encontrou já aqui no pé do buraco, onde eles estavam transportando as coisas. O gelágua, entendeu? E aí a gente fica nessa situação de não sabe o que fazer, que é trabalhar e a marginalidade tomando conta do nosso estabelecimento, entendeu? Eu não sei mais nem o que farei. O suspeito teria utilizado este imóvel abandonado para ter acesso aos pontos comerciais que foram invadidos. E aí, praticar o furto. Desde que eu cheguei aqui, que esse imóvel aqui vizinho meu, ele está abandonado. Os maginais chegam, ele é uma porta de rolo, eles levantam com o material que eles usam, aí eles usam, eles abusam, eles descartam animais mortos. Olha, é horrível isso aqui. Esta esmalteria foi o alvo seguinte. Na parede, outro buraco, no mesmo lugar em que foi feito no arrombamento anterior a três meses. Por aqui, mais prejuízos para esta microempresária. Essa última vez, eles levaram quase a mesma coisa da outra. Levaram o som, levaram o TV, levaram todo o nosso material de cabeleireiro. Chapinhas, secadores, babyliss. Todo o nosso material, assim, que a gente precisa para trabalhar. No final do ano, de repente, que é uma época que os salões de beleza precisam mais, né? Que a gente tenha uma renda melhorzinha, acontece uma coisa dessa. Agora nós estamos dentro da esmalteria, onde o suspeito também invadiu para praticar o furto. A gente vai mostrar como é que foi a dinâmica nesse estabelecimento. Ele percorreu por este corredor e, como prova da audácia deste homem, ele parou para tomar café aqui neste espaço. Reparem que os pires ainda contêm um pouco do líquido, né? Do café derramado sobre os pratinhos. Além disso, ele deixou borra de café aqui no corredor. Em seguida, o suspeito foi até o banheiro, onde é possível perceber que ele deixou marcas dos pés e também de uma das mãos no local. Em seguida, ele acessou a copa aqui da esmalteria. Este local foi utilizado justamente como um novo acesso que ele fez através desse buraco na parede para invadir o terceiro estabelecimento. E para isso, ele utilizou um paralelepípedo. A loja de bolos, que fica na mesma galeria comercial, foi o terceiro alvo do invasor. Lá, um aparelho de TV foi levado. Diante dos casos recorrentes, as donas dos estabelecimentos não sabem a quem recorrer. Vocês já procuraram a polícia? Tem recebido respostas com relação às investigações sobre quem estaria fazendo isso? Nenhuma resposta. A gente foi lá, fez o primeiro BO no dia 19 de agosto. E eles disseram, ah, já conhecemos, é aquele ali da região do G Barbosa. Só que ele escapa, ele some e de repente aparece novamente. Agora, com as mesmas características de arrombar, eles sempre procuram a esquina, sempre procuram um terreno baldio que tem acesso, é uma loja que não funciona, que tem acesso a outra loja. Aí ele vai por dentro. Quando a pessoa chega, não vê nada arrombado, tudo bonitinho. Quando abre as portas, está tudo desgraçado dentro. O que é que os caras fazem? Eles entram em uma e, através dessa, vão conseguindo acesso às demais lojas. Três amigos, em sequência, foram arrombadas, segundo informações, por esse mesmo grupinho criminoso. A nossa produção entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, mas ainda não obteve a resposta. Vamos aguardar que a nossa polícia, olha só, a porta está arrebentada. Vamos esperar que venha essa informação para que a gente possa dar uma resposta à sociedade. São 12 horas 36 minutos, esse é o seu Plantão Alagoas. Eu tenho uma dica para você, presta bem atenção, mais uma dica do Lauro. Gente, deixa eu perguntar, está precisando cuidar da visão? Está querendo ir numa consulta oftalmológica de qualidade e não tem plano de saúde? Então pare todo, presta atenção, porque esse recado aqui é exatamente para você. Eu vou falar do mais pop. Um programa que atende no Hospital de Óleos Santa Luzia, realiza consultas, exames e cirurgias com valores acessíveis e atendimento de qualidade. Saiba que a maioria dos problemas oculares não apresenta sintomas, por isso, esperar não é uma opção. Deixe a sua saúde ocular em dia, não perca tempo não. Consultas oftalmológicas de qualidade, com preços acessíveis, só mesmo com o mais pop. Pode ligar agora mesmo, 3142 0581. Marque a sua consulta e seja atendido no Hospital de Óleos Santa Luzia. Consultas, exames e cirurgias somente pelo mais pop. Agora são 12 horas 37 minutos, um homem foi preso, depois de uma perseguição policial. Olha, teve até troca de tiro, viu Guiné? Teve tiro, 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 um basto, você precisa ver. Isso aí aconteceu lá nas proximidades da Universidade Federal de Alagoas, que durante 4 anos foi o meu ponto de convívio. Durante 4 anos da minha vida eu estive aqui nessa universidade. Pois aconteceu lá. Watson Corrêa, venha-se embora para cá contar a história para a gente agora na tela do plantão. Lauro, essa ocorrência ocorreu por volta das 7 horas da noite, ali na entrada da Universidade Federal de Alagoas. Uma grande movimentação, um grande fluxo de veículos, né? As pessoas retornando para casa. Foi quando o Diego da Silva Corrêa, de 22 anos, anunciou um assalto e acabou levando o celular de uma mulher. Agora, o Diego, ele não sabia que nas proximidades estava tendo uma ronda da guarnição do pelotão de operações especiais, do batalhão de operações especiais, o BOPE. Foi quando entrou em perseguição, o Diego acabou pulando muros e muretas lá da Universidade Federal e acabou sendo pego mais adiante. Para falar melhor sobre esse assunto, eu vou conversar com o cabo, o cabo de Nilson, que vai trazer maiores informações com relação a isso. Gerou pânico, não é para menos, porque teve perseguição, tem perseguição, vai gerar a curiosidade, mas ele acabou sendo preso no final das contas. Então, foi isso que aconteceu, o cabo? Exatamente. Estávamos fazendo patrulha ali na região da UFAL, quando de repente nos deparamos com o vulto de pessoas e mais à frente o pessoal informando que um indivíduo havia acabado de assaltar uma garota, um estudante da Universidade. Nós observamos que mais à frente ele estava correndo, entramos em perseguição, ele fugou, fugiu, pulou as muretas, entrou na área interna do campus e damos continuidade à perseguição. E a mais ou menos uns 500 metros do local onde ele cometeu o crime, nós conseguimos alcançá-lo e detalhe, ele ainda se encontrava com o produto do roubo em mãos. O que consuma a prática delituosa. Exatamente, artigo 157, roubo, ele foi autuado por roubo. No momento em que nós fizemos a abordagem, ele ainda portava o produto em mãos. Foi necessário algum disparo para que ele parasse? Como é que foi isso? Nós ouvimos um determinado estampido, acreditávamos que ele poderia estar armado. Executamos um disparo para o chão, de forma bem segura e técnica, para tentar intimidá-lo. Exatamente. E tivemos um certo êxito, porque de certa forma ele diminuiu a velocidade e conseguimos pegá-lo. E por conta disso, nós fizemos uma varredura em todo o perímetro que ele percorreu, mas não tivemos êxito em encontrar nenhum tipo de arma de fogo ou simulágua. Eu volto com você aí no estúdio. Muito bem, Watson, obrigado pelas informações. Portanto, veja, eita, Universidade Federal de Alagoas. E aqui, gente, diariamente, transitam milhares de pessoas. É um local muitíssimo movimentado mesmo. E vejo, não só por conta de ser uma das principais portas de entradas em nossa Maceió, como também dada a existência da universidade, hospital universitário, fica tudo por ali naquela região. Então, é muita gente circulando por aí diariamente e isso chama a atenção, obviamente, dos malas sem alça. São 12 horas e 41 minutos, meu amigo Fabrício Maracajá. Onde é o Maracajá? Cabo é forte, hein? Maracajá Produções. Um abraço, irmão. Obrigado pela visita aí. É hora de uma dica esperta para você aí. Preste a atenção, meu amigo, Watson. Boa tarde, cara. Vamos falar da visual consórcio. Para quem não sabe, mas todo mundo já sabe que hoje, né, Watson, é a maior e melhor administradora de capital independente de todo o Brasil. De todo o Brasil, não tenho nem dúvida disso. E nós queremos que você conheça a melhor forma para você comprar o seu carro novo, o seu carro semi-novo e a carta de crédito. E se essa carta vem da Dizal, aí, meu querido, você presta atenção, hein? Você não paga juros, parcela de 31 a 80 meses. Paga baratinho, né, Watson? Parcelinha barata. Nós temos parcela de 394 reais e você vai ter um crédito de 33 mil reais. E hoje eu só não quero falar do crédito de 33 mil. Vamos para o cliente que está pensando em comprar uma van, um micro-ondas, um caminhão ou uma caminhonete. Temos carta de 80 mil reais. Você fazendo uma carta de 80 mil, o valor final só sai por 92 mil reais. Ou seja, você paga 12 mil reais de taxa administrativa. A taxa administrativa, ela é bem baixa, você parcela de 31 a 80 meses. É a mais baixa que eu conheço, viu? Mais baixa do mercado. Você ainda pode parcelar de 31 a 80 meses. O valor final não vai mudar em nada. O Alex só adquiriu uma carta com valor de 80 mil reais. Quanto que fica a parcela? A parcela é de 906 reais e do próprio crédito você já tira 8 mil reais para ofertar acumulância. Ou seja, a Adisal, ela não tem interesse só em te vender o consórcio, mas sim te entregar o bem. Ela te libera o crédito e ainda te dá o lance para você comprar o carro. Você tem CNPJ, você tem produto rural. Tem desconto ainda na compra da sua caminhonete, do seu caminhão, da sua van, do seu micro-ondes, de 8 a 14%. O Alex, eu não quero um micro-ondes, não quero uma caminhonete, não quero uma van, eu quero um carro popular. Faz uma carta de crédito no valor de 33 mil reais, recebe o valor e pode comprar o carro que você quiser pagando 394 reais. O Alex, eu quero uma estrada, eu quero uma saveira. Temos carta de crédito no valor de 50 mil com uma parcela de 588 reais. Você compra um carro zero quilômetro, um semi-novo, a carta de crédito é uma ordem de pagamento, o carro que escolhe é você. Eu quero que a empresa pede que o carro tenha até 5 anos de uso. E o cliente que quer fazer o plano essa semana com a gente, ele vai concorrer a uma premiação de 20 mil reais. É 20, 40, 60, 80 mil reais. Compre o carro, não paga juros e ainda concorre a 20 mil reais, ainda pode colocar de dinheiro no bolso. Liga no telefone da nossa telinha que é o 4141101. Ou pode mandar mensagem pelo nosso WhatsApp que é o 99635-5346. Lembrando, esse telefone vai deixar você de carro zero quilômetro, sem pagar juros, concorrendo a uma premiação de 20 mil reais. E a Dizal, ela tem mais de 15 anos só dentro de Maceió. Tem 31 anos no mercado, é a empresa que mais entrega carro no Brasil através da carta de crédito. Ela é uma empresa confiável, uma empresa séria. É administrada pelo Banco Central, você pode pesquisar aí no site www.dizal.com. Você vai ver aí o nosso índice de carros entregues, são mais de 3 mil carros entregues todo mês no Brasil. Só no estado de Alagoas nós estamos entregando 500 carros todo mês. Então liga no telefone 4141101, comandem mensagem pelo nosso WhatsApp 99635-5346. O telefone vai deixar você de carro zero quilômetro, concorrendo ainda 20 mil reais todo sábado pela Doutrina Federal. Contigo, Laurão. Valeu, Alisson. Dizal com sócios. Aí sim, vale super a pena, viu gente. Gente, às 12 horas e 44 minutos, eu quero dizer a você que um carroceiro e o cavalo dele morreram ao serem atingidos por um caminhão ali no trecho da rodovia AL-115, na zona rural do município de Palmeiras dos Índios. Testemunhas informaram que o carroceiro seguia pelo trecho que dá acesso a Bom Conselho em Pernambuco. Muito conhecido, quando o caminhão colidiu na traseira da carroça. Gente, o impacto foi tão grande que a vítima foi arremessada a alguns metros adiante e morreu antes de receber o socorro. As parnições do batalhão de polícia rodoviária estiveram no local, assim como a perícia e o IML de Arapiraca, para onde o corpo foi conduzido. São 12 horas e 44 minutos. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência. Tenho mais uma dica para você, hein. Presta bem atenção. Dica do Lauro agora para você. Olha só, tem pessoas que quando estão com dor de garganta, usam o própolis. Outras usam gengibre, né, preferem o gengibre. Mas agora chegou Valdamais. Valdamais é muito mais completo. Valdamais é a tradição das pastilhas Valdas, associada ao própolis e ao gengibre. Tudo isso com um único produto disponível nas apresentações. Pastilha e também spray. Olha que legal, gente. Com Valdamais, você sabe que o alívio é imediato da dor de garganta, da tosse. E graças aos seus componentes, Valdamais também ajuda no fortalecimento da sua imunidade. Vê só esse recado. Enquanto você presta atenção nele, eu vou aqui experimentar mesmo. Hum, delicioso. Tem pessoas com dor de garganta que usam própolis. Outras, gengibre. Mas agora chegou Valdamais. A tradição das pastilhas Valdas, associada a própolis e ao gengibre. Com Valdamais, você alivia a dor e a irritação da garganta. Valdamais, experimente. Experimente. Viu como é incrível. Mas incrível mesmo. Valdamais tem efeito prolongado e intenso. E tem qualidade e a tradição das pastilhas Valdas. Além da Valdamais, como vocês podem ver, existem várias apresentações das pastilhas Valdas. Pastilhas Valdas, presente em vários países do mundo. E graças às suas ações antibacteriana e antisséptica, pastilhas Valdas deixam o seu hábito refrescante por muito mais tempo. E você encontra a linha completa das pastilhas Valdas em todo o Brasil. Experimente. Você vai gostar. Pastilhas Valdas. Depois do anúncio feito pela Braskem de fechar poços de extração em Maceió, nossa equipe de reportagem foi até os bairros Pinheiro, Mutange e Bebedouro. Para saber da população o impacto dessa notícia. Marcelo Moreno é quem vai contar a história para a gente. Agora, Marcelo, na tela do plantão. Uma das medidas iniciais adotadas pela Braskem foi o fechamento de poços para a extração de salgema nos bairros do Mutange, Pinheiro e Bebedouro. O Cícero é morador do Mutange há 30 anos e vive próximo a um dos poços. Para ele, a decisão de encerramento da extração foi positiva. Vai ser uma segurança para a gente, né? Se ela fechar, como realmente estão falando que realmente vai fechar. E no lugar da gente ir para outro canto, eu me sinto aqui no meu bairro seguro. Ontem, a Braskem apresentou à Agência Nacional de Mineração uma nova medida para trazer mais segurança à população dos bairros onde estão os poços. Segundo a Braskem, em torno dos 15 poços, será criada uma área de resguardo, com a realocação de 1.500 pessoas e desocupação de 400 imóveis. Seu Severino é morador do Pinheiro. Ele acredita que a medida vai preservar a integridade da vizinhança. Imeniza os problemas, né? Dar rachadura, trazer mais segurança para a população, o bairro voltar a ser o Iera, né? Ao todo, são 12 poços no bairro do Mutange, 2 no Pinheiro e 1 no Bebedouro. Este engenheiro avalia como positiva a criação da área de resguardo. Foi acertada, muito acertada a retirada, de retirar as pessoas que estão em cima das minas, né? Então, a decisão de preencher as cavernas é acertadíssima. Já vai estabilizar isso aqui e a possibilidade de desabamento não existe mais. Aí as pessoas ficam. Nos demais poços, a Braskem informou que serão adotadas medidas complementares de monitoramento. A empresa afirmou que vai arcar com todos os custos necessários e vai atuar em parceria com os órgãos públicos. A Braskem compreende o impacto que está causando na vida das pessoas e ela está realmente colaborando no sentido de esclarecer dúvidas da população e apoiar a população. Desde o início, nós estamos feitos uma série de estudos para identificar qual é o fenômeno geológico que acontece na região. E esse estudo só fica pronto no ano que vem, no início de 2020. Paralelamente a isso, nós fizemos estudos nos nossos poços. E com base nisso, estamos implementando agora essas medidas. São as medidas de implementação em relação ao estabelecimento da área de resguardo, a desocupação dos imóveis e a relocação de pessoas. E com relação à população, é muito importante que nós estamos estabelecendo os canais de contato direto com a população. Então, nós criamos um 0800, estamos estabelecendo postos de atendimento na comunidade. Já temos dois postos definidos em Alto do Céu e Bebedouro. Nós estamos agora discutindo em Mutange a implementação do processo e vamos dar toda a atenção à população. Olha aí, representantes da Braskem e da Defensoria Pública do Estado estão reunidos para tratar dos assuntos relacionados aos bairros Pinheiro, Bebedouro e Mutange. Eu vou com o repórter Marcelo Moreno, que acompanha essa reunião. Marcelo, boa tarde. Como é que está o andamento dessa questão por aí? O que está sendo discutido nesse momento? Oi, Lauro. Boa tarde para você, boa tarde para todos. Essa reunião aconteceu durante a manhã a pedido da própria Braskem, aqui na sede da Defensoria Pública do Estado. Esta reunião durou cerca de duas horas e contou com a presença de representantes da Braskem e também membros da Força Tarefa, que compõem aí os trabalhos para o acompanhamento da adoção dessas medidas anunciadas pela empresa para garantir aí a integridade e a segurança dos moradores dos bairros onde os poços de extração de sal operam. Aqui ao meu lado eu estou com o Fernando Rebouças, ele é defensor público. O Fabrício, aliás, o Vicente Porcinucula, ele que é assessor do Procurador-Geral do Ministério Público. Mas nós vamos conversar aqui com o Fabrício Souto, que é defensor público e também membro da Força Tarefa, assim como os demais que estão aqui, aos quais eu agradeço pela participação e pela presença nesta entrada ao vivo. Fabrício, a reunião já se encerrou há pelo menos quase uma hora, mas a Braskem, ela se comprometeu, reforçando que ela se comprometeu a adotar essas medidas importantes para garantir a segurança daqueles moradores. Essas medidas já têm algum prazo para serem efetivadas? Boa tarde. Boa tarde. Algumas medidas que a Braskem trouxe hoje são de curto prazo, como dar apoio à população nesse momento que elas estão passando essa aflição, mas, fundamentalmente, ela trouxe aqui, em quase duas horas de reunião, informações acerca dos estudos técnicos que elas estão conduzindo, e o que é fundamental deixar registrado para a população é que ela vem, em primeiro lugar, trazer o compromisso de promover todas as ações necessárias para resguardar essas pessoas. Inclusive, vale até destacar aqui, em último caso, o pagamento das indenizações por completo, além, por exemplo, enquanto isso não se define, o pagamento dos aluguéis sociais. Então, de maneira resumida, a Braskem trouxe aqui hoje informações e, principalmente, o compromisso de dar todo o apoio necessário àquelas pessoas, sobretudo numa área delimitada, que tem algum nível de risco maior, sobretudo naquela parte perto do CSA, e, enquanto isso, as outras áreas estão sob estudo técnico. Então, esse é o compromisso que ela veio trazer aqui hoje, é dar atualização de dados, firmar que estão sendo feitos os demais estudos técnicos e tranquilizar a população de que a luta do Ministério Público e da Defensoria Pública, no sentido de dar integral reparação aos danos que essas pessoas tiveram. Uma nova reunião já está agendada para atualizar essas informações, defensor? Sim, a Braskem se comprometeu, inclusive, se necessário, semanalmente, trazer ao Ministério Público e à Defensoria Pública todas as informações daquelas ações que eles estão adotando. De curto prazo, eu destacaria, por exemplo, essa questão relativamente ao fechamento de alguns postos, que apresentam um risco um pouco mais imediato, mas o cenário mais importante a se ressaltar é essa tranquilidade de que aquilo que o Ministério Público e a Defensoria Pública estão lutando será atendido para resguardar a vida e a propriedade dessas pessoas. Ok, doutor Fabrício, muito obrigado pela participação, a presença também dos demais membros aqui da Força-Tarefa, desta comissão, da Defensoria, que está acompanhando esta situação lá nos bairros do Mutange, Bebedouro, do Pinheiro, que a gente mostrou agora no VT, e também as medidas de segurança apresentadas pela Braskem para ir resguardar a integridade dessas pessoas que vivem nestas regiões. Lauro. Obrigado, Marcelo, pelas informações. São 12 horas e 53 minutos. Eu tenho mais uma dica para você. Presta bem atenção, gente. Agora nós vamos falar sobre a Revisa Nordeste, uma empresa de assessoria financeira que é especializada em fazer análise e revisão de dívidas bancárias para identificar juros e tarifas abusivas que são cobradas ali naquela hora em que você faz o empréstimo consignado, em que você compra um imóvel ou adquire outro bem através do sistema de financiamento. Portanto, preste atenção, hein? Se você comprou algum bem através de financiamento, pode ter certeza de que o banco cobrou juros e tarifas abusivas, mas você pode reduzir a sua dívida, sabia disso? E se você está com problemas no cheque especial ou no cartão de crédito, saiba que a Revisa Nordeste também pode te ajudar. Faça feito muitas pessoas que já conseguiram reduzir a dívida em até 70%. Ligue agora mesmo, 3028-2013, 3028-2013. E lembre-se, você não precisa estar com uma ou várias parcelas de financiamento atrasadas para poder entrar com uma ação solicitando a revisão de juros. Não, não. Ligue agora mesmo, 3028-2013 ou acesse o Instagram que está aparecendo agora na tela. Revisa Nordeste, é só ligar, 3028-2013. Ligue e fale com um dos nossos consultores. Revisa Nordeste, 3028-2013. 12 horas e 55 minutos. Olha só, gente. Depois que o Laboratório de Análises e Processamento de Imagens de Satélites, o LAPS, da Universidade Federal de Alagoas, divulgou informações sobre novas pistas do navio responsável pelo derramamento de óleo na costa brasileira, a Marinha emitiu uma nota à imprensa contestando que a embarcação não geraria o espalhamento do petróleo cru em todo o litoral nordeste. A nota diz o seguinte. Abre aspas. O Centro de Hidrografia da Marinha, por meio do estudo das correntes oceânicas e simulações computacionais, concluiu que a hipótese apresentada não geraria o espalhamento de manchas que foi observado em nosso litoral. E continua. Ademais, o óleo aparecia no litoral bem antes do dia 30 de agosto. data do primeiro registro. E fecha aspas. Isso mesmo. O próprio LAPS disse isso, dona Marinha. Bem antes, lá em junho, já mostra, dia 19, já mostra o primeiro registro de ocorrência. Estou querendo saber, Manel, por que a Marinha não está confiando nesse registro super bem feito pelo LAPS. Só quero saber por quê. Mais uma hora, a verdade virá à tona. E a gente vai saber quem tem a razão, se o LAPS ou se a Marinha. 12 horas e 56 minutos e dois homens foram presos agora há pouco, furtando imóveis lá no bairro do Pinheiro. Watson, conta pra gente. O furto ocorreu no bairro do Pinheiro. Policiais faziam rondas e conseguiram prender duas pessoas. Nathanael Antônio Lins, de 31 anos, e Bruno Augusto da Silva, 24 anos. Eles estavam dentro da residência e na hora que começou a incursão policial, eles tentaram fugir pelo telhado. Eu converso agora com o soldado Germínio, que vai trazer maiores informações. Então, vocês sempre vêm fazendo rondas naquela área, justamente pra evitar esse tipo de crime, né? Li o turnamento e a viatura lá do 4º Batalhão fazendo rondas. Como é que vocês chegaram lá? Essas ocorrências, você houve denúncia anônima ou vocês perceberam que na casa tinha indivíduos praticando furto? Estavam fazendo rondas lá, pela área do Pinheiro, ali próximo à Praça Mundo Jesus de Praga, quando populares nos avistaram e nos acenaram, né? Informando que haviam entrado, haviam 12 indivíduos, haviam invadido uma casa, né? Pra nossa surpresa, entramos na casa e os dois estavam em cima do telhado. Então, estamos já escapados da guarnição. Eles estavam furtando o quê? Fiação elétrica, portas, janelas, o quê? Normalmente fiação elétrica, né? Agora se desse mais tempo, ia levar mais coisas. A casa já tinha sinais de arrombamento antes? Eles entraram por cima, por trás, né? Onde havia um bloco lá abandonado, né? Lá do Pinheiro, entraram por trás da casa. Certo. E a população, que presencial desse tipo deve ligar pra 181, pra polícia mesmo, militar do bairro? Positivo. 181, né? Descrito, não sei aí, 190. Estamos sempre por lá fazendo rondas. Tanael, você já foi preso por furto, né? Já. Foi em que ano isso aí? Lembro não. Oi? Lembro não. Não lembra. Você era menor de idade ou não? Maior. Maior, né? Estava furtando o quê na época lá? Besteira. Não lembro. E agora? A polícia chegou na hora certa, né? Infelizmente. Estava... Estava... Ela ia levar o quê, da verdade, ali? Fiação, o que mais? Só. Só fiação. Você vende por quanto a fiação? Qualquer preço. Qualquer preço? Você é usuário de drogas? Com maconha. Você ia utilizar o dinheiro da fiação pra comprar drogas? Comer, fumar e beber por dinheiro. Como é que foi essa história toda? Estou desempregado. Minha filha nasceu faz pouco tempo. A melhor forma de eu arrumar o dinheiro foi fazendo essa besteira aí. Certo. A melhor forma. Seu amigo disse, o Bruno, o Nathanael, disse que ia pegar, farrar, beber, comprar drogas. E você ia fazer o quê com esse dinheiro? Ia dar pra minha ex-mulé ajudar minha filha que nasceu. Em quantos meses sua feita? Dois meses. Dois meses. Aqui a versão, possivelmente furto qualificado, é o que o delegado vai apurar aqui na delegacia, diante a situação dos dois terem programado e entrado na residência no bairro do Pinheiro. São essas informações, viu, Lauro? Vamos torcer. E como o policial mesmo falou, as rondas, elas continuam. E você que mora no bairro, você morador, que precisar, um oito um. E, ou abordar mesmo os policiais que ficam circulando constantemente na região do Pinheiro. Eu volto ao estúdio, é com você, viu, Lauro? Valeu, Watson. Obrigado pelas informações. O cara disse, não, pô, tô desempregado, minha filha tá precisando comer. Eu fui lá fazer essa besteira. O Brasil tem mais de 13 milhões de desempregados. Se todos resolverem invadir, furtar e roubar, o país tá acabado. São 12 horas, mais 59 minutos. Pulando pra 13 horas em ponto. Eu quero dar uma paradinha rápida pro intervalo, mas mandando um abraço muito especial pra toda a equipe do Grupo Coringa, que completa hoje 50 anos de existência, levando sabores pra mesa do brasileiro. A todos vocês aí do Grupo Coringa, parceiro nosso aqui no Plantão Alagoas, muitíssimo obrigado por esses 50 anos de bons sabores da cozinha nordestina, viu. Aproveitar e mandar também aqui beijos e parabéns pra tia Bete, que ontem completou mais uma primavera. E pra minha irmã Rejane, que hoje comemora e celebra a vida, né, Rejane? Grande abraço. Vou já dar uma paradinha, continuo com você na nossa live, no cantinho da live, e volto daqui a pouquinho no 5.1. Fica por aí, viu. E aí, viu.